Você diz que é valente, mata até por causa dela Mas quando começa uma briga, corre mais que uma gazela Tu é mesmo um batuda, tu é metida machão Mas toda terça tu lava minha cueca com sabão Lavo com muito prazer, eu esfrego com sabão Mas quem lava as minhas roupas é a noiva do azulão Nesta noite eu tive um sonho, mas que sonho interessante Sonhei que te vi mamando nas orelhas do elefante Esta noite eu tive um sonho, ó que sonho atrapalhado Eu sonhei que era um caçador e o azulão era um vilão Tu é um cabra cearense, essa terra tão falada Mas pra mostrar o meu respeito, vou te encher de porra Aplausos